Repertório pra bater nos paredões, hein? Bora meu parceiro, paredão Avechada, paredão Bota, Torre França, Torre Jeanes, Torre JP Ah, se eu não tivesse ido naquele domingo, naquela boate com os meus amigos Eu não teria encontrado tu, não teria me apaixonado com você Chegou me dando beijos daqueles que tiram qualquer mão, rolê Tira essa pulseira do meu braço, põe um anel no meu dedo O meu domingo preferido agora é na sua cama Me prende no seu abraço, não quero mais ser solteiro Como o seu lago é essa vida de pilantra Tira essa pulseira do meu braço, põe um anel no meu dedo O meu domingo preferido agora é na sua cama Me prende no seu abraço, não quero mais ser solteiro Como o seu lago é essa vida de pilantra Ah, se eu não tivesse ido naquele domingo, naquela boate com os meus amigos Eu não teria encontrado tu, não teria me apaixonado com você Chegou me dando beijos daqueles que tiram qualquer mão, rolê Tira essa pulseira do meu braço, põe um anel no meu dedo O meu domingo preferido agora é na sua cama Me prende no seu abraço, não quero mais ser solteiro Como o seu lago é essa vida de pilantra Tira essa pulseira do meu braço, põe um anel no meu dedo O meu domingo preferido agora é na sua cama Me prende no seu abraço, não quero mais ser solteiro Como o seu lago é essa vida de pilantra Tira essa pulseira do meu braço, põe um anel no meu dedo Meu domingo preferido, agora é na sua cama Me empreende no seu abraço, não quero mais ser solteiro Por você eu largo essa vida de pilantra Tira essa pulseira do meu braço, põe o ano no meu dedo Meu domingo preferido, agora é na sua cama Me empreende no seu abraço, não quero mais ser solteiro Por você eu largo essa vida de pilantra Bora meu parceiro, roando as suas atualizações Miranda Mídias, o Moral de Canarias